Música Programa Terceira Visão com Berenice Belato Eu estou aqui com o meu rosto tudo alegre, tudo feliz Porque eu sou uma pessoa repleta de sonhos E você? Você tem muitos sonhos? Não é o sonho de você chegar lá, deitar e dormir Não, sonhos que eu estou dizendo É os sonhos que você carrega na sua vida Toda essa vida que você sempre viveu E hoje você chega aí na sua maior idade e pensa Nossa, eu tive um sonho quando eu fui criança Ou quando eu fui jovem Eu estou quase apagando a minha velinha aqui Saindo do meu repertório de vida E eu não fiz Como que a gente faz quando nós não podemos Ou não vivemos, ou não deu tempo De realizar os nossos sonhos? Será que isso acontece no dia a dia com as pessoas? Vamos verificar? Música Ainda falta alguma coisa Eu penso muito em construir uma casa para mim Um lar para mim Essa é a maior vontade da minha vida Eu espero que eu consiga Apesar que eu estou com 70 anos Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir isso Esse é todo O maior desejo da minha vida Seria isso aí, construir um lar Eu tenho certeza que eu vou conseguir Os sonhos que eu tive, eu já tive A conquista da casa própria A única coisa é que o mercado nosso melhore Para que a minha empresa continue Gerando emprego E continue No trabalho O sonho, o sonho, o sonho é esse E que o Brasil O Brasil tem umas Assim, o pessoal que tem a classe mais desfavorecida Que conquiste também Não é só A gente não pode ser individualista Eu nunca fui uma pessoa individualista A gente sempre pensa no próximo Então a vitória dos outros é a nossa vitória Então enquanto o meu cliente estiver bem Eu vou estar bem junto com ele Então a gente tem que pensar nisso também Não é ser Ah, eu quero conquistar Eu quero ganhar na loteria Não é isso, entendeu? Eu quero ter conquista Minhas conquistas É o sonho de todo mundo Que é a casa própria Ter a sua estabilidade no emprego Que é o principal E saúde, né? O principal é isso A gente tem que ter duas coisas na vida Rezar para duas coisas Saúde e trabalho E a... E o dinheiro Para as conquistas É a decorrência de um bom trabalho Que você faz Isso vai ser Proporcionar o trabalho que você fez Que é bem... Vai ser bem... O trabalho bem feito Isso ocasiona o quê? De que você tenha o teu retorno Então é isso Então não tem assim O meu sonho é que o Brasil melhore E melhore para todos os brasileiros Era isso Pois é, nós vimos aí Cada um falando um pouco da sua vida Da realização dos seus sonhos Alguns conseguem Outros não Gente Quando você não realiza nada na sua vida E você já está quase colocando Seus pezinhos fora do trilho Que já não sabe mais Qual direção você vai seguir Porque já está chegando lá com mais idade Você diz assim Já estou morrendo mesmo? Não tenho mais nada para fazer Será que isto É correto? O que realmente alimenta uma pessoa Para ela viver a vida? Aquele que não sonha Morre E aquele que fica a vida toda Pensando Idealizando O que ele vai fazer? Como ele vai construir Os seus sonhos? Acaba um dia Se fechando Porque ele não fez Ele não foi Uma pessoa persistente Para colocar o seu projeto Trabalhando De verdade Essa pessoa Que projetou tanto na sua vida De repente Acaba se fechando Dizendo Eu não fui persistente Eu não fiz Agora estou Com depressão Eu estou doente Porque tudo aquilo que eu penso Eu não corro atrás Assim que as pessoas fazem Eu não corro atrás Eu não faço Mas a vida não é isso A vida é cheia de sonhos A vida é cheia de alegria A vida é aquele carnaval De cores De som De pular De saber fazer Para poder se alimentar Porque o sonho É o alimento Que faz com que você Transmute Na sua vida E suba Os degraus Para que você encontre A sua realização A sua alegria E a sua felicidade Eu volto Daqui a pouquinho Com você